Olá! Neste vídeo eu vou mostrar como cadastrar um site no Big Webmaster Tools, como cadastrar o site, como autenticar esse site no Big Webmaster Tools, e ainda como enviar um sitemap para esse Big Webmaster Tools, quer dizer, o arquivo sitemap não vai ser enviado para o Big Webmaster Tools, mas lá para a raiz de arquivos onde o site está hospedado, tá? Agora eu vou mostrar direitinho, tá? Então vamos começando o nosso tutorial, tá? Nós vamos ter que ter essas abas abertas aqui, né? Que é o Big Webmaster Tools, do site ali da Microsoft Big, né? Vamos ter também o site onde a gente vai ter que cadastrar, né? A gente vai ter que pegar aqui a URL, né? Vamos ter que trabalhar com esse dado, vamos ter que estar conectado lá com o nosso, onde a gente hospeda o nosso site lá, né? A gente tem que entrar lá como um administrador, né? Para poder enviar arquivos aí para esse servidor, né? Aqui, ó. Eu estou aqui no meu raiz de arquivos aqui, né? Onde eu hospedo o site aulas de inglês, Meet.org, né? Que é esse site aqui, tá? Eu estou aqui, tá? Que eu vou depois entrar aqui na, nas pastas, na pasta HTML aqui, tá? E esse site aqui que é o me-sitemap-generator, tá? Generator, tá? .com, certo? Vocês podem pegar aqui essa URL aí, tá? Para vocês quiserem, também para gerar o arquivo sitemap, tá? O arquivo XML. A gente vai mandar lá para o servidor, né? Conforme eu já falei anteriormente, tá? Vamos começando, então. Agora o nosso tutorial da parte prática, tá? Foi uma abertura aí que a gente fez aí, tá? Agora, então, vamos começar a trabalhar, tá, pessoal? Então, a gente entra lá no site, pega a URL, né? Ou melhor, vamos primeiro entrar no Big Web Master Tool. Como é que a gente vai achar esse Big Web Master Tool, tá? Clica na lupinha, tá? Vai aparecer aqui, ó. Big.com Toolbox, é esse aqui, tá? Tem que estar conectado já na conta lá da Microsoft, né? Do Hotmail, né? Vai pedir para autenticar provavelmente, tá? Aí coloca login e senha, né? Se não tem, faz, né? Tá? E aí vai aparecer aqui, entra Microsoft Big Web Masters, tá? Temos todas as novas ferramentas de Web Masters para vocês, tá? Aqui eu já tenho alguns sites cadastrados, tá? Então, a gente clica aqui, confira aqui, tá? E daí a gente já entra, então, nessa ferramenta, que é o que a gente vai usar, tá? Eu vou fechar aqui, porque eu já tinha aberto. Então, aqui também eu vou fechar. Vão ficar só com as abas que a gente vai trabalhar, tá? São quatro abas aí que nós vamos trabalhar, tá? Bom, vamos pegar aqui, aulas de inglês, tá? A URL, copiar. Vamos para o Big Web Master Tools. Na setinha aqui, nós clicamos para baixo. E aqui diz pesquisar, aí nós vamos, ou melhor, aqui diz aqui adicionar site. Né? Aí nós vamos aqui, tá? Insira a URL do site. Uma observação aqui, ó. Google Search Console. Eu já mostrei para vocês aí, num dos vídeos aí, anteriores, né? Como é que a gente cadastra lá e faz essa mesma atividade que a gente está fazendo aqui para o Big Web Masters Tool, da Microsoft. Eu já ensinei como é que a gente faz lá no Google, né? Aqui tem a opção de importar, né? Então, a gente pode cadastrar tudo lá no Google Search Console, né? Fazer os cadastros dos sites lá. E depois importar para esse Web Masters Tool, tá? Eu não estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui como é que faz aqui mesmo, tá? Então, eu vou colar o URL e vou em adicionar. Vamos, vai adicionar, vai, né? Então, vai aqui para baixar o arquivo, né? Que é o BigSiteAlt.xml, né? Dois. Carrega o arquivo no diretório raiz do seu site, né? Então, vamos carregar lá para a raiz, lá, tá? Aqui eu entro aqui no Aulas de... Aulas em inglês, Folder. Eu entro aqui em Folder. Na pasta HTML, tá? E é nessa raiz aqui que eu vou navegar para fazer o upload desse BigSiteAlt.xml, tá? Que eu baixei ali, né? Às 21h54 e nós estamos em 21h55. É esse arquivo aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou salvar na raiz aqui, ó. Já foi para a raiz. Vou clicar em cima dele aqui. Tá aqui. Tá tranquilo. Vou voltar. BigSiteAlt.xml Tá na raiz do meu site aqui. Aulas de inglês. Meet.org.html, tá? Então, eu volto aqui e agora eu vou verificar. Parabéns à adição do site bem sucedido. O domínio foi adicionado com êxito. Ferramentas Webmaster Big, tá? Concluí aqui. E nós estamos aqui, ó, no site... Vamos... Nós vamos ter que ir aqui para o Aulas de Inglês, tá? Para não dar problema. E vamos aqui em Sitemap. E vamos aqui em Enviar agora o Sitemap, tá? Insira o Sitemap a ser enviado... Insira o Sitemap a ser enviado... Para o endereço, tá? Nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos aqui pegar o URL aqui, tá? Copiamos e vamos lá no site... Mi Sitemap Generator. Colar aqui, tá? E go to creation, né? Vamos criar um Sitemap. Para o nosso... Aulas de Inglês, né? Vamos varrer. Fazer uma varredura lá no nosso site. Para... Nós temos o mapa do site. Para enviar, então, para o... Para o BIC. 689, tá? Vamos começar. Para quem faz cadastro aí... Também vou mostrar aí... Num dos próximos tutoriais aí... Como cadastrar o site aí no... Google Notícias, tá? Para cadastrar lá as notícias no site... Do Google Notícias. Aparecer lá no Google Notícias, tá? São só sites autenticados, tá? Então, esse procedimento que eu estou fazendo aqui... Ele é necessário, tá? Para... Para cadastrar lá o... As notícias lá no... Google Notícias, né? Para aparecer lá no Google Notícias... Tem que ser site autenticado, tá? Num dos próximos tutoriais aí... Eu vou mostrar como é que a gente... A gente cadastra lá, tá? Mas... Mas... Então vamos... Aguardar um instante aqui, tá? Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Está fazendo a farrenda aqui o nosso... Aulas de inglês, né? E isso aí vai demorar aí uns... 10 minutos, tá, pessoal? Então, para mim não... Não me estender aqui na... No nosso tutorial... Eu vou dar um stop aqui... E volto depois, tá? Então, o nosso arquivo já está disponível para download aí no nosso... Aquele site, né? Que gera o... SiteMap, né? MeSitemap... Generator... Tá? Vai aparecer... Crown... Successfully... Fully... Completed, né? É... Ou seja... A... Elaboração, né? A varredura... Foi completada com sucesso, tá? Go to download page... Vamos, então... Vamos para a página de download... Vamos ligar aqui... Vai dizer aqui... Arquivo... Arquivo... Download, né? É um arquivo... 521.xml... De 81Kbytes, tá? Aqui... Vamos baixar... Aparece ali, ó... 521.xml, tá? Agora nós vamos, então, lá para o nosso... Raiz do nosso site... Vamos para o browser aqui, né? E aqui, ó... 521.xml... 82Kbytes, as 22.08Kbytes... Aqui nós temos, ó... 22.08Kbytes, é esse arquivo... Que a gente vai ter que... Salvar na raiz aqui, tá? Aqui, ó... Eu copio aqui o nome do arquivo... Já vou voltando aqui... E vou para o aula de inglês... Aqui eu boto uma barra... E colo o nome do arquivo... Aqui, tá? E dou um enter aqui, tá? E agora eu vou copiar isso aqui... Esse endereço, né? Vou lá para o... Sitemaps aqui do... Webmasters Tools... Do Big, né? Diz aqui, ó... Insira... O sitemap a ser enviado... Por exemplo... Né? Eles colocam até o exemplo aqui, né? Domínio barra sitemap, né? Vou colar aqui, tá? Vou enviar... Êxito... Foi enviado com êxito, tá? Então, o sitemap já está lá no... Webmasters Tools, tá? E aqui já está aparecendo... Aulas de inglês... Né? 31 de 10, é a data de... De processado, tá? Data de hoje aqui... Vamos clicar aqui para ver o que aparece... Aqui... Tá? Processando... E está aí, certo? Então... É... Era isso aí que eu queria, então, passar para vocês, tá? Ensinar... Ou melhor, orientar, né? Como é que a gente vai... Vai enviar, então... Vai cadastrar o site lá no... Webmaster Tools do Big da Microsoft, né? Google Search Console, eu já mostrei como é que a gente faz... Né? A gente cadastra, depois autentica e depois envia o sitemap, tá? Isso aí vai colocar o site, né? Vai alavancar... O site aí nas buscas aí do Big, né? E deve aumentar o número de acessos aí, tá? Então, no próximo tutorial... E é um procedimento necessário aí, né? Que os sites têm que ser... Os sites têm que ser verificados, né? No Google Search Console... Para que apareça lá no Google Notícias, tá? Próximo... Um dos próximos tutoriais eu vou mostrar... Como é que a gente cadastra aí o... O site no... Google... Não, no... Google... Google Notícias, tá? Então, até o próximo tutorial. Até o próximo tutorial.